Bem-vindos a mais um Caçadores de Lendas. Eu sou o Nato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube. Galera, hoje tá começando o grande especial Caçadores de Lendas. Vai começar hoje, mano. Vai ter uma semana Caçadores de Lendas todo dia aqui pra vocês no canal, mano. E a gente já vai começar logo uma das piores lendas do canal, que é a lenda do corpo seco, mano. Galera, seguinte, é esse o meu que vocês ouviram, vocês não tão ficando louco. Vai ter lenda no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Né, Thiagão? Todo dia, né? É, mano, todo dia. Especialzão pra vocês mesmo. Especialzão. Só que assim, as lendas... Mano, todas as lendas que a gente tiver indo, galera, é meio que uma comemoração pro jogo, tá ligado? Mas isso aqui eu vou explicar daqui a pouquinho. Galera, a lenda que a gente tá indo, nada mais, nada menos, é a lenda do corpo seco, mano. Uma das piores lendas do canal. Pra quem não conhece a história do corpo seco, galera, acho que foi o primeiro Caçadores de Lendas que eu gravei, mano. Sério? Foi esse aqui? Foi mesmo, foi mesmo. É a primeira lenda do canal, e galera, é o seguinte, a lenda do corpo seco, mas ela ainda é tão antiga, você pode perguntar pra sua avó. Vó, qual que é a lenda do corpo seco? Verdade. Tem certeza que ela vai saber e explicar pra você, mano. Além do corpo seco, era um rapaz, galera, que ele batia muito nos seus pais. Algumas lendas falam que ele batia na mãe dele, tá ligado? Ou outras falam que era nos seus pais. E ele era um cara muito cruel, mano. Pra um cara bater na própria mãe, pra um pai, né, mano? Não, tem que ser... Sabe assim, era uma mãe que cuidava dele, tá ligado? Ele morava com a mãe, a mãe dele tratava dele, cuidava dele, ele ia lá e batia na mãe dele. Era um cara muito ruim. E quando ele morreu, mano, o céu não aceitou ele. É mais ou menos isso aí, né? E o cara era tão ruim, tão ruim, que nem o inferno aceitou ele. Ninguém quer o cara, não. Então ele tava enterrado, a terra não aceitou ele. A terra expeliu o corpo dele pra fora. Tá pegado. E ele foi amaldiçoado pro resto da vida, por vagar. Fica na floresta aí, ele fica mais perto de rio, vocês já estão ouvindo barulho de rio. Tá, bastante, dá tanto que isso que tá. Ele fica nas florestas, é amaldiçoar, tá ligado? Ele foi enterrado, ele fica nas florestas, pra ninguém encontrar ele, tá ligado? O cara, mano, é um monstro. É um mito, né, vamos dizer assim. É um monstro, mano, o bagulho é amaldiçoado, ele é ruim, ele é do mal. E várias pessoas que andam de cavalo, mano, à noite, tá ligado? No meio de floresta, no meio de mata, já foram atacadas por corpo seco. Tem relatos, já foram vistos em algumas cidades aqui do Brasil, tem imagens. Então o bagulho é muito louco, ele é uma lenda muito louca. A gente não sabe se existe um corpo seco, tá ligado? Pode ser vários. Eu acredito em vários. Tá ligado? Então, essa que é uma mata que, galera, já teve muitos, sei lá, tem pessoas que vão pescar no Rio de Noite e acabam encontrando pessoas que acabam, infelizmente, até falecendo com um ataque. Ele tem umas unhas, ele fica em cima da árvore, ele tem umas unhas, e quando ele pula em você, você nem vê. Isso mesmo. Ele crava as unhas gigantescas nas suas costas e não tem quem tira ele, tá ligado? É isso mesmo. Então, mano, é uma lenda que a gente tá com bastante medo, né, Boquinha? Essa dá medo. E o seu, Boca? Esse aqui é um lugar que eu sempre falo, mano. O quê? Falei pra nós no mundo. Na sério, a gente brinca e tudo, mas é um lugar esquisito. É. E o seu, Miguel? Rapaz, eu tô me cagando de medo. Eu tô vendo isso aqui no vídeo, filho. Eu nunca vim numa... Ele nunca veio aqui com a gente nesse? Não, corpo seco não. Ixi. É um aqui, outro, tipo, mais, tipo, tem um... Receio, né? É, mais receio, sabe, mano? Mas por mais que a equipe esteja, né, desfalcada igual tá hoje, mano, você tá com os bons aqui, moleque. Não, é. É, ó, eu só tenho uma notícia pra vocês. Ok. Quando a gente entra numa floresta dessa, mano, a gente vai usar algumas técnicas que a gente vai ter. Então vamos ficar meio juntos, porque se ele grudar em você, não é que tá aqui. Isso, exato. É bom. Não deixa ninguém sozinho. E galera, por que vai começar logo o especial Caçador de Lenda? Ah, vamos lá, vamos dar uma, porque tá um aqui muito tenso. Tá, tá, tá. Vamos dar uma... Vamos. Antes da gente entrar ali, galera, já vai deixar um like, a gente tá entrando numa das florestas mais assombradas do Brasil. E vai ser especial, galera, amanhã vai ter Caçador de Lenda, depois de amanhã, até, mano, até sábado. E é pra gente comemorar o grande lançamento do novo jogo dos Caçador de Lenda. Boa. Que, mano, é um jogo que vai sair pra Android e iOS, ou seja, você que vai jogar seu Samsung, iPhone, iPhone, Xiaomi, MotoG, tudo, mano. No seu celular, tá ligado? E galera, é uma forma de comemorar, porque é o jogo dos Caçador de Lenda oficial. Não é um jogo que parece os Caçador de Lenda. E sim, um jogo que foi uma empresa, mano, que veio na nossa casa, acreditou na gente, tá ligado? A empresa falou assim, eu vou criar um jogo de vocês. É, mano. É nosso. É nosso. É nosso. É nosso. É nosso. E lá no jogo, galera, vocês vão poder virar eu, tá ligado? E vocês vão dar pela fase, vão atirar, vão atirar, vão jogar pra cima. E é muito massa, galera, porque o jogo que se baseia em uma história onde meus amigos foram raptados, todos, né? Uhum. Todas as lendas. Cada um numa lenda, né? E lá no jogo, eu vou fase por fase salvar meus amigos. E logo a primeira fase do jogo é a lenda do Corpo C. Nossa. Só por isso que ainda veio aqui no Corpo C pra comemorar, mas pra meus amigos não gostou? É estranha a comemoração, né? Ao invés de catar um bolo. É. Um churrasco. Um churrasco. Não. Pessoal aí que tá em casa quer ver lenda, quer ver lenda raiz. Então, hoje a gente vai já iniciar no Corpo C, seja o que Deus quiser. Deus quiser. Que nada aconteça. Lembra, galera. Nem brinca. Olha a luna dele pra nós. Pra quem aí? Você tá doido logo na índia com a mestre, hein? Não, nem brinca. É, galera. Enfim, o jogo vai ser lançado dia 9 de outubro desse mês, mano. Falta... Falta poucos dias aí pro grande de lançamento. E, galera, muita gente perguntando se o jogo é pago ou não. Que nem eu falei, mano, foi uma empresa que criou, teve um custo muito alto pra criar jogo. Não é barato, então o jogo é pago sim, mas é um valor... Nossa, é muito barato. De 10 real, mano. É isso mesmo. É muito barato. Mano, tem uma coca com o valor do jogo. E é um jogo com várias fases, tá ligado? E vai ter novas atualizações. Só que, galera, eu tenho uma notícia boa pra vocês. Vocês que estavam falando, Renato, eu quero um preço melhor ainda, mano. A partir de agora, tá tendo uma pré-venda. Então, galera, eu vou deixar o link aqui na descrição. Vai lá, mano, já clica, já compra o seu jogo na pré-venda que ele vai ser muito mais barato, né, Tiagão? Muito mais, mano. Vai ser mais barato, você vai pagar o jogo mais barato e assim que lançar, bumba, o jogo é seu. Então já compra lá na pré-venda e lembrando, dia 9, venha jogar e venha ser um caçador junto com a gente, mano. Então, mano, sem mais enrolação, já enrolando. Vamos preparar as coisas aqui. Eu falei pra nós não vir. Vocês não querem ir eu fico cuidando da caminhoneta? Não precisa, mano. Não, vamos entrar logo. E se o corpo cê te pegar aqui na caminhonete? Eu peguei pra ele. Então, mano, partiu a mais... Ah, mais um caçador mesmo. Mano, vamos ficar bem juntos. Vamos ficar bem juntos. Olhem bastante em cima das árvores. Galera, é uma mata muito assombrada, é uma mata que já aconteceu várias coisas. A gente tem que realmente... Eita porra, viado. É cobra. Cê viu? Feitiz. É, então vai, 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 vai. Quanto menos perto tiver, melhor dessas coisas. Cadê? Mas cê chegou a ver? Tá. Ah, fez ali, ó. É cobra, tem certeza. Então vamos. Mas cê acha que aqui não tem cobra? Tá louco? Bora, galera. Mesmo? Ai, caramba. Vem, vem, vem aqui. Alguém comigo. Vai. Tem um bagulho aqui na frente. O mato mexeu aqui. Cuidado com essas árvores. Eita porra. Cara, falar da cobra eu já tô com medo. Também, mano. Perigoso. Tem alguém aqui, ó. Deus me dê, se tiver uma cobra aqui já, era. É sério mesmo, mano. Vem comigo, vem, vem. Cês tão muito afastado. Olha lá. Ó, susto, mano. Caralho, miguel. Mano do céu. Tô cagando, velho. Não, cê vai na frente. Vai na frente, vai. Vai na frente. Vai na frente, vai. Vai aprender a virar caçador, vai. Vai, viado. Tá, tá doido? Mano, olha essa mata, mano. Que mata sinistra, mano. Não, o bagulho tá louco, hein, Henrique. Boquinha, pega na frente, Boquinha. Tá cheio de pó aqui, mano. Deixa eu passar. Oi, esse aqui, mano. Que bagulho cabuloso, velho. Por quê? Ó, que lugar esquisito, mano. Vai, Boquinha, vai. Caramba. Ó, se eu olho pra frente, ele vai pro lado. Vai. Não, é melhor você cuidar dos lados, Boquinha. Ah, não, mas vamos seguir a trilha, mano. Cês ouviram? Ah, tá aqui, ó. O quê? Uma água, alguma coisa. Mano, aqui a mata já fechou. É aqui onde começam a acontecer as coisas, mano. Idéia mesmo. Ó, que bagulho louco. Olha, mano. Tá vendo, Henrique? Olha em cima. Pô, olha em cima, tiozão. Cê tá doido, velho. Nossa, mano. Sinistro, hein? Pô, olha pra trás também, tiozão. Tá marcando, não? Mano, olha essa mata, mano. Tá fechada, hein? Tiagão do céu, mano. Tô morrendo de medo, juro, mano. É, que tá sinistro, hein? Pior que tá quieto, mano. Tá quieto. Tá muito quieto. Mas faz um barulho de barulho. É, mano, quando geralmente, mano, ele espanta até os animais, mano. Vai pro quê? Olha pra cima, gente. Olha pra cima. Eu pego a frente aqui, vem. Olha, mano. Caraca, olha isso. Ô, tem uma trilha aqui, Renato, ó. Não, não, não. Segue a trilha reta. Vem, 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 vem. Não, mano, é veio até aqui, né? Mas aqui tem uma trilha até. Ó, tem outra trilha pra cá. Tá pra cima, Renato. Mano, a mata fechando muito. Vamos ligar as fumaças? Vamos. É bom que se tiver alguma coisa, já espanta. A fumaça vai ajudar a gente até espantar qualquer coisa, mano. Não acendeu a boca. Minha tomara só fica, não. Minha tá com defeito. Caiu? Então, vem, vem, vem pela minha. Vem. Vem, Thiagão. Thiagão, vem, Thiago. Tá com defeito, Thiago. Minha, o rádio tá pitando aqui sozinho? Vou guardar minha arma aqui. Tá vindo o rádio aí? Tá vindo? Positivo. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Olha lá, olha lá. Olha lá, Renato. Vai, 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 vai. É, é mesmo, é verdade. Vem, 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 vem. Vem. Tem um bagulho. Ô, mano. Vem, 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 vem. Vai, 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 vai. Vai, Igor. Vai, 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 vai. Thiago. Vem, 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 vem. Vem todo mundo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vem aqui na frente, mano. Vem logo. Vamos, vamos, vamos. O bagulho tá aqui, mano. Vem. Não deixa eu sozinho não, viado. Thiago. Ô, Thiago, não deixa eu sozinho aqui não, mano. Vai, vai, vai. O que que ele tá gritando, mano? Vem, Renato, vem, vamos. O quê? Ué, calma aí, calma aí. Thiago. O que é que você desceu? Tá louco? Vem, não. Corre. Corre pra cá. Tá louco, Renato. Vamos tomar trilha. Sossegue a trilha. Corre pra cá, corre pra cá, mano. Não sei o que vocês foram. Sossegue a trilha, Renato. A gente não vai voltar, mano. Mano, vocês me ferraram, Renato. Eu vi um vulto passando lá na frente, mano. É, mano, eu só segui. Thiago. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Thiago. Mano, você já tá chegando? Já tá topo. Pronto, tamo na base. A gente já tá na base. Deixa eu ver no radinho, Renato. Renato, a gente já tá na base. Cadê se você para de ver? Não, você me deixou sozinho aqui, você tá ligado? Que isso? Como assim te deixaram sozinho? Eu tô aqui, eu tô aqui ainda. Tá louco? Vem embora, rapaz. Você mandou a gente correr. Você sentou? O Guaquim falou que você mandou todo mundo correr, mano. Não falei nada, mano. O Guaquim falou que você tá morrendo de medo, você tá sozinho dele mesmo, mano. Volta aqui. Eu estou aqui, eu vou aguentar. Fica aí no carro, Boca. Fica aí no carro. Espera aí, Boca. Aí você vai... Eu tô voltando com o Miguel, tá indo eu, Miguel? Vai. Vai, vamos. Vai mais devagar, vai mais devagar que eu tô sem arma. Hã? Vai mais devagar que eu tô sem arma. Vai mais devagar que eu tô sem arma. Vai, rapaz. Vai que eu vou me comunicando com ele. Renato, você tá ouvindo? A gente, a gente já tá entrando na floresta. Porra, tá ouvindo? Tô aqui. Aqui, 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 ele aqui. Achou, achou. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Não, viado. Vocês viram mancada, velho. Viado, tá com bala estranha aqui. Corre, vambora. Você falou como vai correr, né? Você falou corre. Vocês me deixou lá, mano. Corre, mano. Não entendi nada, mano. Qual que é, viado? Você falou, corre, você mancada. O Guaquim tá na nossa frente, mano. Você falou, corre. A gente correu e você ficou. Eu não falei, corre, mano. A gente pode resgatar, vamos, velho. Vem, mancada, vamos. O que você viu? Que eu não entendi nada. O Guaquim só correu, me atropelou. Saiu correndo e... Eu e o Guaquim viu o mesmo bagulho. O bagulho andando pra trás, mano. No meio da mata, viado. Sério mesmo, mano. E agora? Mano, é muito... Viado, eu morri demais, juro por Deus, mano. Você viu o bagulho andando de costas? Mano, olha esse. Olha que arrepiado, cara. Você viu o bagulho andando de costas? Eu vi. Tô vendo também. Pera aí, ô Rê. Pera aí, pera aí, ô Rê. Tô vendo também, tô vendo também. Olha lá. Tchau, obrigado. Olha lá, viado. Vorta, volta, volta. Olha aquilo, mano. Aborta a missão. O que será que é? Não sei. Olha lá. Não, aquele bagulho não é, viu? Galera, olha lá no fundão, galera. Andando de costas, mano. Ah, você tá louco. Eu não quero nem ver esse treco aí, não. Nossa, eu fiquei sozinho lá, mano. Eu fiquei sozinho. Você é bicho ou você é coisa seca. Vamos, vamos, vamos. Sai, 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 sai. Caralho, mano do céu. Que medo da porra, mano. Nossa, véi. Olha pra trás aí, olha pra trás. Tô olhando, tô olhando aqui, pra ficar de boa. Quanto tempo você ficou ali, mano? Não deu? Mano, eu olhei pra um lado, aí eu comecei a girar. Tá bom, porque correu, correu, eu fui... Aí eu me perdi por causa da lanterna. Você vê se tá indo pra frente ou pra trás. É estranho elas, lanterna, né? A fumaça, sabia? A fumaça, mano. Eita a porra. Ô, ô, tá louco? Ô, caralho. É, é minha, é minha, eu coloquei. Fecha a porteira aí, mano. Fecha a porteira. Essa lenda é foda, né, mano? Não dá pra vir só em três pessoas, mano. Aí, 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 aí. Caralho, viado do céu. Quer voltar com mais gente? Não, é. Não, pode ser bicho, pode ser o corpo seco. Mas o bagulho é muito feio, mano. Pode ser com um lagartão, né, mano? É, por isso, sabe aquele dragão de Komodo? Olha isso aqui, então, que mais sinistro ainda. Olha aqui uma trilha aqui, mano. Eu que não vou ali. Vamos ter ali na frente só? Só olha a porteira aí, mano. Vê se o bagulho vai voltar. Nossa, mano. Viado, olha isso aqui. É uma passagem, mano. Olha isso aqui. É realmente uma passagem, mano. Tá, porra, viado. Tá, porra, viado. Vai, 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 vai. Entra aí, entra no gabinete. Vamos guardar os bagulhos, bora vazar. Acabou, mano. Tá muito perigoso. Muito perigoso, viado. Bora. Vai, 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 vai. A CIDADE NO BRASIL